Não vem com seu caô, eu gosto da cachorrada Na onda da mauroa que eu fico excitada Tá achando que eu sou fraca, eu sou mais brava Me bota de quarto, faz o que quiser Me soca gostoso, se eu me faça mulher Soca, soca vagabundo Soca, soca vagabundo Na onda da balinha pode vir e soca tudo Soca, soca vagabundo Soca, soca vagabundo Na onda da balinha pode vir me soca tudo Soca, soca vagabundo, soca, soca vagabundo Na onda da balinha pode vir me soca tudo Soca, soca vagabundo, soca, soca vagabundo Na onda da balinha pode vir me soca tudo É o líquido grave, né amiga? Tudo isso é só Chegou a Penélope, a cheimosa dos paredões Não vem com seu caô, eu gosto da cachorrada Na onda da maroa que eu fico excitada Tá achando que eu sou fraca, eu sou mais brava Dá sentada, me bota de quarto, faz o que quiser Me soca gostoso, me faça mulher Soca, soca vagabundo, soca, soca vagabundo Na onda da balinha pode vir me soca tudo Soca, soca vagabundo, soca, soca vagabundo Na onda da balinha pode vir me soca tudo Soca, soca vagabundo, soca, soca vagabundo Na onda da balinha pode vir me soca tudo Soca, soca vagabundo, soca, soca vagabundo Na onda da balinha pode vir me soca tudo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho